É hora de Moacir Pereira, né? Vamos juntos conversar com o Moacir aqui no nosso telão? Tem dois assuntos importantíssimos que ele quer falar hoje. Um deles está ligado, conectado com a economia catarinense. Quais são os impactos que nós já estamos sofrendo e quais ainda virão? E, além disso, outro fato que veio à tona essa semana, aquela suspensão do valor de cobrança a mais, 44,45% de elevação suspensa pela Justiça para a elevação do pedágio lá no norte do Estado. Moacir, boa tarde. Conta mais. Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde, amigos telespectadores do Balanço Geral da NDTV em Santa Catarina. Principal assunto polêmico aqui no Estado, a suspensão do reajuste de 44% das praças de pedrago de Santa Catarina na BR-101. A novidade hoje é a manifestação da Fiesc, Federação das Indústrias, que emitiu uma nota sobre o assunto manifestando grande apreensão sobre a cautelar do TCU. O presidente da entidade, Mário Sérgio Daguiar, teme que essa cautelar traga prejuízo de bilionários ao Estado, além de más vítimas se as obras não acontecerem. A decisão do TCU tem várias consequências, segundo a Fiesc. Primeiro, poderá atrasar ainda mais as obras de contorno da BR-101, que deveria ter sido concluída 12 anos atrás. Segundo, vai impedir outros projetos relevantes vitais na 101. A nova ponte sobre o Rio Camboriú, em Balneário Camboriú, e a terceira faixa entre Paiossa e Viguaçu. E o mais importante, terceiro, gera insegurança política aqui no Estado. Investidores que estão interessados em empreendimentos aqui no Estado poderão fugir em função dessa insegurança jurídica. A principal tese do presidente Mário Sérgio Daguiar é procedente. Falta transparência nas decisões da NTT sobre obras vitais aqui no Estado. Um presidente ou dirigente da NTT, da agência, deveria vir aqui na Santa Catarina para mostrar com muita transparência os cálculos fundamentos dessa paulada de 44%. Arteres também tem o dever de dar esclarecimento de informações à população, que é a concessionária. E o próprio TCU, que embargou essa aplicação, esse contrato aditivo, também tem o dever de justificar este embargo. Segundo assunto, Polito, deste final de semana, sem dúvida nenhuma, é questão ainda do coronavírus. Santa Catarina, afinal, está se aproximando de cinco meses do lockdown de 17 de março e desse terrível sofrimento do isolamento que as famílias não estão lá conseguindo suportar. Já consequências até psicológicas, além de financeiras e educacionais. Há alguns questionamentos, Polito, para a reflexão de todos nós. Como é que os pequenos empresários, microempresários, vão sobreviver sem vendas? O transporte coletivo não funciona, as vendas caem. Porque o transporte coletivo funcionou sem parar o único dia em São Paulo, onde o vírus já está caindo em números oficiais e não teve maiores problemas. E aqui em Santa Catarina é tudo cancelado. Quem, afinal, além do governo federal com auxílio de emergência, manifestou preocupação ou teve algum projeto específico para cuidar dos informais e, sobretudo, da família de dois milhares de desempregados? E, principalmente, isto é que é grave, o fechamento de todas as escolas particulares e públicos aqui no Estado vai completar cinco meses. Estudos científicos, vejam bem, realizados na Europa, revelaram que escolas básicas suecas, que nunca fecharam durante esta pandemia terrível, tiveram risco irrisório. E a Alemanha restabeleceu o sistema de ensino em maio, com protocolos rigorosos, educação para as crianças e risco praticamente zero. Aqui em Santa Catarina nem se debate esse dramático dilema. Crianças e adolescentes, vejam bem, confinados a quase cinco meses em casas e apartamentos, sem direito sequer a ir aos parques, a respirar o ar profundo, o ar puro, prática desportiva, proibição de caminhada nas praças e vias públicas, uma situação realmente terrível. Vivem em verdadeira escravidão física e, sobretudo, psicológica. Direitos individuais são negados, sistemas autoritários são impostos sem diálogo e a educação deixa de ser prioridade absoluta. Consequência, gerações inteiras estão com o futuro comprometido. Um abraço bonito, boa tarde a todos, excelente final de semana e até segunda-feira.